Olá pessoal, olha só, lembra que eu falei ontem que tínhamos uma pergunta bônus? Então, vou responder ela hoje, agora, para vocês. Então, vamos lá. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês também que temos aqui o cupom disponível na tela aqui para que vocês possam fazer a assinatura de fundos imobiliários. Vamos lá, qual é a pergunta bônus? Gestão ativa é de fato o futuro? Realmente, o pessoal sempre se pergunta e se preocupa com essa questão da gestão ativa. Ainda mais agora que a gente está vendo os gestores vendendo parte dos imóveis com ganho de capital. Aí o investidor se preocupa. Poxa, mas está vendendo o imóvel e aí distribui o lucro, mas aí volta para o valor patrimonial ali, apenas o principal e o lucro vai para o investidor. Bom, vamos primeiro dar alguns passos atrás. Eu acho que um fundo com gestão passiva, monoimóvel, monolocatário, isso ficou um pouco mais na história de fundos imobiliários, até por uma questão mesmo de escala. Hoje nós somos mais de 2 milhões e 100 mil investidores, então se você pensar num fundo que tem um patrimônio ali com um imóvel, dois imóveis, poucos ativos, até há uma certa dificuldade de escala para dentro do tamanho que é hoje o nosso ecossistema, o nosso mercado de fundos imobiliários. Então, naturalmente, você tende a observar que esse ecossistema todo caminha para fundos cada vez maiores e como premissa, uma gestão ativa, porque é difícil você já nascer com um fundo multibilionário. Naturalmente, esse fundo vai crescendo com o tempo. É muito difícil você imaginar um fundo já nascer com 5 bilhões em patrimônio. Realmente muito difícil você originar uma operação deste tamanho no Brasil. Então, ele vai, ele nasce, vai fazendo novas emissões e vai praticando essa gestão ativa, comprando, vendendo imóveis e conseguindo agregar valor para o investidor. Uma coisa que eu tenho falado muito é que o que importa realmente é que você consiga enxergar, principalmente nos fundos de tijolos, como você colocou aqui a questão, se é o futuro mesmo, a capacidade de se gerar valor com base na compra e venda de imóveis. Eu acho que em fundos líquidos, fundos de recebíveis ou head funds, isso é algo natural, é inerente à própria dinâmica do fundo. Então, os fundos de recebíveis e head funds são naturalmente ativos mesmo, isso faz parte da natureza deles. Eu acho que o grande questionamento da gestão ativa é relacionado mesmo aos fundos de tijolos. Então, o que nós precisamos entender? Que os reais por cota ali, eles têm que ser sempre sustentáveis e mostrando para o investidor, para o cotista, de que aqueles rendimentos recorrentes estão sendo mantidos e que o gestor vem conseguindo gerar valor com a compra e venda de imóveis ao longo dos ciclos imobiliários. Obviamente, essa mecânica de compra e venda de imóvel, ela é mais lenta, ela é mais gradual. Então, você vai fazer uma análise basicamente do semestre, entre um semestre e outro, observar se o gestor coloca ali um guidance de distribuição, ou seja, aponta para uma distribuição com base nesses movimentos que ele vem fazendo, se você vê consistência em tudo isso. Como eu sempre falo e repito, a nossa indústria de fundos imobiliários, todo esse ecossistema aqui, ele tem cerca de 30 anos. Porém, a gente só viu mesmo essa evolução nesses últimos cinco anos. Então, os fundos que nasceram nesses últimos anos estão conseguindo agora atingir esse grau de maturidade, conseguindo entregar, de fato, uma gestão ativa que agregue valor. Durante vários anos, a gestão ativa foi basicamente para crescer, para conseguir conquistar um portfólio minimamente robusto. E os fatores de proporção das novas emissões de cotas tendem a ficar cada vez menores. Então, enquanto no passado o fundo precisava de muito capital para adquirir um imóvel, agora um fundo grande, já grande, para fazer uma nova emissão de cotas, para adquirir um imóvel, terá um impacto menos dilutivo ali no patrimonial do fundo. Então, a gestão ativa, sim, na minha visão, ela é o futuro, mas sim, você vai ter que observar os gestores que estão conseguindo gerar este valor com compra e venda de imóveis ao longo dos ciclos imobiliários. Como eu disse e repito, para fundos de recebíveis, fundos líquidos que nós falamos, isso já faz parte da natureza. Eu acho que o grande desafio é fazer com que os fundos de tijolos consigam também gerar este valor. A gente tem observado alguns movimentos recentes de vendas de imóveis com ganho de capital, com distribuições por cota mais consolidados, e isso é muito importante. Eu acho que nesses últimos dois anos, a gente tem visto vários exemplos de fundos que têm conseguido manter as suas distribuições, ou até mesmo aumentar as suas distribuições frente a essa gestão ativa. Claro, tem os riscos que, às vezes, têm uma alavancagem, tem os riscos de que algum imóvel, algum fundo, possa ter que vender alguns ativos para cobrir as despesas com amortizações. Todos esses riscos fazem parte, mas olhando a fotografia inteira, olhando, até com base nessas perguntas bônus, se gestão ativa é o futuro, olhando para esse retrato, eu entendo que sim, é o futuro. O que devemos observar é justamente essa capacidade de se gerar valor. E, voltando de novo no passado, os fundos passivos, os fundos menores, eles eram meio que binários, ou eles davam muito certo ou davam muito errado. Foram poucos aqueles que ficaram no zero a zero ali. Basicamente, eles deram muito certo ou muito errado, e alguns deles, inclusive, foram liquidados, foram vendidos ou foram incorporados, que, inclusive, é uma outra tendência que a gente tem observado na gestão ativa, de serem incorporados entre um e o outro, vendendo lajes específicas ou galpões específicos, justamente para que um fundo maior possa se consolidar com outro através de troca de cotas. Ou seja, você tem hoje mecanismos que permitem que essa gestão fique ainda mais ativa, que essa gestão, de fato, se consolide como ativa e como uma tendência de futuro para todo esse ecossistema de fundos imobiliários. Então, aos poucos, a gestão vai se sofisticando, você vai criando formas de se gerar valor para os investidores, e a gente vai observando todas essas movimentações e sempre trazendo para vocês aqui, pontuando, para que vocês também possam avaliar e tomar as melhores decisões de investimentos dentro daquilo que vocês entendem, daquilo que vocês acreditam, das premissas também que vocês entendem. Então, é isso. Essa foi a pergunta bônus. Se a gestão ativa é, de fato, o futuro? Na minha opinião, é sim, mas temos que observar essa capacidade da gestão de gerar este valor para a compra e venda, especialmente de imóveis. Porque é um ativo físico que exige todo o cuidado. Alguns gestores, inclusive, numa estratégia de adquirir um imóvel um pouco mais defasado, fazer ali um retrofit, uma repaginação e recolocá-lo no mercado. Então, existe também essa alternativa. Então, existem várias formas de você gerar valor. Outros estão indo por uma estratégia mais híbrida, buscando acessar diferentes tipos de mercados ali, e submercados, de setores e subsetores, para que consiga explorar melhor estas frentes. Então, veja, a gestão ativa é muito ampla. Então, por isso que eu digo que, sim, me parece ser o futuro. Está certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, lembro a todos vocês que está disponível aqui um bônus, um cupom de bônus, para que vocês possam acessar a assinatura de fundos imobiliários. No mais, um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.